Luto, perda entristecedora envolvendo Luísa Posse acaba de acontecer. Nesse sábado, 30 de janeiro de 2021, a cantora Luísa Posse anunciou a perda do seu pai, Liber Gadelha, que lutava cerca de um mês contra complicações causadas pelo coronavírus. Nas redes sociais, a artista desabafou sobre a perda e homenageou Liber. É com uma dor imensa e o coração na mão que venho aqui hoje dizer que nosso guerreiro descansou, contou Luísa. Escolhi essa foto que foi feita após um show nosso e estávamos felicíssimos. É assim que vou deixar guardado o meu pai. Dentro de mim escreveu a famosa que postou um registro sorrindo ao lado do pai. Em seguida, Luísa Posse agradeceu em nome também dos familiares pelas mensagens de apoio que vem recebendo. Eu e meus irmãos, Marcelo e Bernardo e todos nós familiares, agradecemos demais todas as orações de vocês. Um beijo do que sobrou de mim, finalizou ela. Nas redes sociais, famosos e seguidores da Luísa Posse desejaram força à cantora. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem, deixem um like e até a próxima notícia aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Amém.